Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o Cris, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje galera, nós vamos fazer uma soda com gosto, vamos dizer assim. Vocês vão entender, tá? Quem se lembra no vídeo passado, eu fiz um pink lemonade. Dessa vez, ao invés de pôr o limão, nós não vou pôr limão, tá? E ao invés da água pura, nós vamos pôr água com gás. Nossa, é uma delícia, entendeu? Agora, bora pro vídeo. Então galera, nesse vídeo aqui, nós vamos precisar do gelo, bastante gelo, a famosa groselha, um copinho, um canudo, uma colher e uma água com gás. Tá galera, tem que ser com gás, pra dar o sabor, é muito delicioso. Não sei se vocês se lembram aí no vídeo passado, se vocês não se lembram, vai aí na playlist aí, procura aí o pink lemonade que eu fiz, né? É parecido, só muda algumas coisinhas aqui, muda, vai, a água com gás, dá água normal e não vai gelo, não vai limão. Tá galera, é muito gostoso, não é alcoólico, é refrescante. Isso aqui pro calor, nossa, é uma delícia. Então vamos lá. Nós vamos colocar bastante gelo. Ó. Bastante gelo. A água com gás já tá gelada, deixei na geladeira. Ó o barulhinho. Ixi, não fez. Ó, vamos pôr bem devagarzinho pra não sair... Pra não sair bem pouquinho gás, ó. Vamos pôr bem devagarzinho. Ó, bem devagarzinho. Agora vamos pôr a brusélia. Por assim, galera, pra espanhar bastante, ó. Ó, é só pra dar cor, viu galera? Não, vai pôr mais um pouco, ó, pra não ficar muito forte. Coloca um pouquinho, experimenta. Às vezes você gosta mais forte, às vezes gosta mais fraquinho. Ó. Vamos mexer bem devagarzinho, ó. Pra subir aqui. Está pronta, ó. Viu galera? Simples, entendeu? Refrescante, uma delícia. Agora, bora experimentar. Então galera, está aqui o nosso refresco. Tá? Vamos dizer que é uma soda com gosto, né? Vamos dizer assim? Bora experimentar. Eu adoro água com gás, né? Já gosto do água com gás. E dessa forma aqui, é muito mais gostoso. É uma delícia pra se refrescar. Nós estamos no verão, né? Estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro. Tá meio, o tempinho tá meio assim, esquisito. Mas, tá gostoso aqui. Tá quentinho. Aí, com isso aqui pra refrescar a gente, né? Lembrando, galera. Se você não é inscrito do canal, vai lá, se inscreve, assina o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, tá? Ajuda muito a gente pra gente fazer mais vídeo. Esse vídeo aqui não é nada profissional, é mais pra entretenimento mesmo. É, às vezes eu faço as coisas aqui, eu invento, não mexo com comida, né? É por hobby mesmo, né? E falo assim, por que não gravar, né? Aí eu tô começando a gravar os vídeos, assim, que eu gosto de fazer, comida. Vai ter bastante coisa aí, tá, gente? Não vai ter só esse tipo, não. Vai ter bastante coisa aí no canal aí, tá? Vou montar o playlist lá direitinho. Aí vocês vão lá, vocês vão escolher o que quiser assistir. Mas eu espero que vocês assistam todos os vídeos aí, tá? Vou trazer também viagens, passeios, né? E tudo que eu fiz aqui é só pra diversão mesmo. Não é nada profissional, pra entretenimento. Pra você aí em casa aí, é... Achar que é difícil fazer, é uma coisa simples, né? E barato, muito barato isso aqui. Não custou, sei lá, não custou 10 reais pra fazer isso aqui, né? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, ajuda muita gente. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui!